Eu estava saindo de casa e disse, poxa, eu sou o João, é no sábado, amanhã, sexta-feira, de manhã é jogo do Brasil, então a prefeitura, até para homenagear os seus servidores e colaboradores, decretou pontos facultativos. Com o salário da conta, viu? Com o salário da conta, viu? Com o salário da conta. Porque o salário está depositado hoje, dia 21. Eu tinha combinado que iria antecipar o salário de junho para garantir que o servidor que quer viajar para o interior para ver a sua família, tem muita gente com família no interior, ou mesmo aquele que vai passar o São João aqui em Salvador, possa comer a sua canjica, tomar o seu licor com o dinheiro na conta.